Estamos dia 15 de dezembro 2015 fazendo um reparo aqui nessa calha aqui não é de nosso trabalho né não tínhamos contato para mexer em rufo nenhum na casa mas estamos aqui resolvendo essa situação não é fazendo uma nova paredinha aqui porque você vê está precisando um reboco né e aí está vou fazer o beral certinho para deixar a dona maria feliz o cara do rufo não vai poder mexer nisso né então vamos fazendo assim por enquanto é uma vai lá fazer mais um pouco de massa hoje é dia 15 estou aqui a casa dona maria e seu roupista firma o dia no seu celular aí por favor ver se você consegue filmar o dia no celular só para gravar o dia no celular vai gravar o dia no celular lá então você pode se моментar lá só para gravar lá no celular tá certo está pior que isso aqui é hora de gravar aqui né pra gravar lá não vai gravar lá dá, né vai, né vai, vai, tá vai, 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 vai... Vamos lá. Vamos lá. Aqui estou. É o dia 15 de dezembro de 2015. O mês de Natalinho festejaremos, festejaremos nós todos com a dádiva do Senhor Jesus e Natal no festa. Então desejo ao mundo, ao planeta Terra, que viva na paz absoluta e que não exista discriminação. Não, mas possa existir no mundo a pobreza. O que eu acho que é o fato principal, não é? De toda a destruição do planeta é a pobreza, é a desigualdade e é o não saber. Então, 2016 desejo ao mundo, todos os países em guerra ou não, que tenham paz, amor e carinho, ofertando, ofertando as pessoas para que tenha seu retorno lá com Deus. Estou aqui em minha casa, dia 15 de dezembro de 2015, filmando essa mensagem, que talvez eu não tenha oportunidade de gravar, não é? Não porque eu vou não existir, mas, de repente, por falta de tempo ou não oportunidade, não é? Ou hora H. Então, estou filmando essa mensagem aqui. Para que, em 2016, a gente venha a confrontar, né, com coisas boas no meu país Brasil e no seu país aí, né, que o meu Brasil aí, que seja qualquer país aí do planeta Terra aí, que, né, que mude, mude nossas vidas para uma vida melhor de ser, 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 ser humano. Todos nós somos iguais, temos uma determinada passagem criada, né, que não tem como modificar, então, com ou sem, a gente somos todos do mesmo tamanho. Tomar uma aguinha, né, para poder falar. Obrigado. Então, quero dizer, é, para as pessoas que aí vêm na nossa frente aí, e que vêm de outras gerações, né, geração e gerações, e pretendo dizer que quero que eu e outros que são muitos, né, acima de mim, abaixo e tudo mais, e que sejam verdadeiros. Verdadeiros, com o seu exemplo, com o seu exemplo de vida, de dignidade, é, bem transparente, né, ser humilde, viver e estar a todos os momentos em qualquer lugar, poder entrar e sair em qualquer tipo e qualquer nível de estabelecimento, de casa e de dignidade da pessoa. Então, não sou ninguém, vou ser ninguém, vou ser ninguém, vou ser esquecido, de certa forma, mas, estarei na lembrança de todos, se assim permanecer, se assim permanecer, é, esta magnitude, este avanço, este extraordinário desenvolvimento do ser humano, que, após, após dia, mostra pra gente que, que, não sabemos nada. Estamos sempre, sempre, aprendendo, a aprender, a usar as coisas que já existem para concretizar nossa evolução para os desejos de todos. Tá certo? Desejo a vocês um feliz Natal, um feliz ano novo, né, um feliz ano novo, Feliz 2016, e a todo o planeta Terra, né, a todo o planeta Terra, Que, está minha mensagem, fica com Deus, que Deus abençoe a todos, que vivemos na paz. Nós, nos ajoelhando, não é, ao próximo, para um dia feliz, paz. Muita paz na Terra e para os homens e as mulheres de boa vontade. Amém? Estamos juntos, 2016. Estou. Obrigado. Estamos juntos. Dê o seu sim, inscreva-se no nosso canal, esteja com nós, entre para este que será um eterno legado do Brasil ao planeta Terra, para todos, sem exceção de idade, sexo, com raça, religião, ou qualquer outro tipo de, qualquer outro tipo de coisas que possa proibir-nos. Obrigado. Ao mundo. Está com Deus. O B.S. Marcos. Obrigado. O B.S. Marcos. 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 Obrigado.